E aí manos de boa, Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, hoje eu tenho aqui pra vocês um vídeo pra gente falar do Grand Truck Simulator 2 Mas antes de começar esse vídeo, peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal que isso me ajuda muito, demorou Hoje eu vou estar tirando algumas dúvidas da galera, que me mandaram pra mim, ou nos comentários dos vídeos, ou até mesmo no WhatsApp, nos grupos, o pessoal tá perguntando bastante Então vamos lá pra primeira pergunta aqui galera, que é, na verdade falaram assim, tem um canal no YouTube que faz algumas lives falando que tem contato com o desenvolvedor do Grand Truck Simulator 2 O que ele fala é verdade, não é? Como que seria isso? Galera, eu fui atrás de pesquisar mais sobre o assunto, vi o perfil do rapaz que faz as lives e tal E galera, sim, ele aparenta ter contato com o Emerson, sim, tem até alguns prints dele em conversa com o Emerson Porém galera, eu não sei se todas as novidades que ele traz são verdadeiras, não sei, não tô falando que não é, não tô falando que é Tô falando que não sei, não consegui chegar, tipo, a um resultado mais aprofundado disso Porém, a única coisa que a gente sabe é que sim, ele realmente tem contato com o desenvolvedor da Pulsar Gamesop No caso, o Pablo Treina, né? A segunda pergunta aqui galera, é se procede mesmo essa informação de que se o jogo não for lançado na Play Store em até no máximo 3 meses, ele perde a validade Sim galera, isso realmente é verdade, tá nas políticas da Play Store Porque, tipo, funciona assim, você faz o pré-registro, né? Você registra o teu aplicativo e você tem 3 meses pra mandar ele pra análise Porque senão o seu cadastro fica inválido Aí pra você conseguir colocar de novo esse mesmo aplicativo, com o mesmo pacote de nome e tudo mais Tende a ser um pouquinho mais complicado, né? Porque eles veem que você já falhou uma vez Na segunda vez eles vão ser um pouquinho mais rigoroso com vocês daí No caso, com os desenvolvedores de jogos, né? Com os desenvolvedores de aplicativos também Mas não que, ah, se ele não postar em 3 meses o jogo vai ser banido pra sempre e nunca mais vai conseguir entrar na Play Store Não, galera, isso aí é fake O jogo consegue sim ser enviado pra Play Store, porém, ele passa por uma análise mais rigorosa Porque da primeira vez ele não foi, então o pessoal, tipo, analisa um pouquinho mais pra ver se não foi por causa que tinha algum problema Ou coisa assim, entendeu? Mas é mais ou menos assim A terceira pergunta é por que a demora, galera? Por que tanta demora, assim, no lançamento do Grand Truck Simulator 2? Galera, como que eu vou falar isso pra vocês? Até agora eu fico aqui um pouco perdido, mano Porque, assim, o pessoal da Pulsar fazia live todo dia, as lives pegavam mais de mil pessoas O jogo tava com engajamento do caramba Tava muito forte o jogo, galera Tipo, realmente, tava muito... não maior do que o World Truck Porque, querendo ou não, o World Truck é um jogo que já tá lançado Creio que se eu não falasse isso, muita gente ia falar Ah, mas o World Truck já tá lançado Sim, o World Truck já tá lançado, então ele é muito maior do que o Grand Truck Simulator 2, galera Não tem comparação, isso a gente tem que assumir Porém, o jogo tava com engajamento muito alto, galera Vocês podem até ver, ó Os vídeos até hoje aqui no canal que a gente posta de Grand Truck Simulator 2 Pega bastante views Os vídeos que a Pulsar Gamesoft postava, pegava bastante views Por quê? Porque o jogo tava com engajamento bem grande Agora, o que fez eles pararem de uma vez, assim, pra desoltar informação e tudo Eu não sei o que pode ser Esse canal que foi o que vocês me perguntaram na primeira pergunta aí Desse rapaz aí, que diz ter contato com o Emerson e tal Fala que é porque o computador do Pablo deu problema Por isso que ele não tá postando nada Mas, galera, eu creio que se tivesse dado problema Ele ia postar alguns stories, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, não sumir do nada Porque, literalmente, ele sumiu Ele não fala mais nada Não posta mais nada Sumiu, literalmente Então, eu não sei explicar pra vocês o porquê dessa demora pra estar lançando o jogo O porquê que ele parou de falar sobre tudo Parou de falar sobre o jogo, parou de falar sobre tudo Eu não sei dizer pra vocês Mas, o que eu posso dizer pra vocês é que eu e outros youtubers aí Que tem contato com o Pablo aí Que ele já não tá respondendo nem nós mais Antes ele ainda respondia os youtubers e tal Mas, ele não tá mais respondendo Mas, todo dia, a gente tá lá Perguntando pra ele alguma coisa Pra ver se ele vai falar alguma coisa pra gente E, assim que ele falar alguma coisa pra gente Eu vou tá trazendo pra vocês ali Porque a gente compartilha um pouco de informação ali também Nos grupos de youtubers ali Então, ele trazendo alguma novidade aí Eu vou trazer pra vocês aqui em primeira mão Demorou? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, se inscrevam no canal Deixem o like de vocês Que isso me ajuda muito Demorou? Tamo junto, galera É nóis Valeu, falou E fui!